Pesquisadores da Universidade Federal de Lavras, a Ufla, no sul de Minas, investigam o uso da serralha no tratamento contra o vitíligo. Estudos preliminares mostraram que o extrato das folhas da hortaliça pode promover a repigmentação das áreas afetadas. A primeira coisa que nós tivemos que fazer é verificar se essa planta tem algum efeito tóxico ao organismo. Então, nós fizemos testes nos peixes, no zebrafish, que é o peixinho, como modelo para a toxicidade. E aí a gente definiu qual é a concentração que não causou nenhuma má formação nos peixes. Em seguida, quando a gente definiu a concentração, a gente começou a fazer os testes já com atividade melanogênica, ou seja, de repigmentação da pele. A gente fez tanto nos peixes quanto nos camundocos. Como isso é feito? A gente induz, tanto no zebrafish quanto no camundongo, um quadro de vitíligo, que é a despigmentação da pele. E depois a gente foi testando o extrato da serralha em diferentes formulações, em diferentes épocas de idade da planta, em plantas de diferentes idades. E a gente viu que ela provocava essa repigmentação, ela proporciona essa repigmentação das áreas que estão sem melanina na pele, tanto do camundongo quanto do peixe. Tem o alto teor do composto, que a gente acredita ser o responsável pela atuação na rota de síntese da melanina. Só que nesse estágio reprodutivo, ele está em maior quantidade dentro da planta. E as pessoas relatam só com o fato de ingerir a serralha, resultados ou na estagnação da doença, do vitíligo, ou até mesmo na repigmentação da pele.